Tá tudo bem com vocês? Gente, quero falar pra vocês de um fogão que é um espetáculo, assim, me impressiona muito porque ele é bonito, trabalha muito bem e tem um valor muito acessível, pessoal, ele tem timer, acendimento automático, as grades agarram super bem as panelas, você também tem o modo grill aí que é sensacional. Gente, é um fogão Celebrate de piso branco, quatro bocas, tá? O código dele é o 56STB, inclusive, tô deixando um link aqui na descrição, é um link de referência pra você conferir a ficha técnica, pra você conferir todos os detalhes, se adquiriu, se eu volto aqui, conta pra gente depois, aqui nos comentários, vai ser sensacional, você também vai ajudar outras pessoas que estão chegando por aqui, mas ele é um modelo muito bom, fácil de limpar, você consegue remover várias partes dele pra você fazer a limpeza, ele é econômico, ele é classificação A, tanto na mesa quanto no forno, também, isso que é muito legal e isso que eu vejo que é super especial nesse modelo, sério mesmo, não é à toa que ele é bem recomendado, não é à toa que ele tá fazendo tanto sucesso, não é à toa que a galera tá gostando tanto desse modelo, porque ele é muito show de bola de verdade, pessoal. Acesse o link na descrição, confere a ficha técnica, tem dúvidas, me pergunta aqui que eu posso responder vocês, mas ele é muito top, assim, na minha opinião, vale o investimento e a nota 10, assim, o Electrolux acertou nele por total, além de eu achar ele muito bonito, você percebe que o material que ele tem é um material de muita qualidade, foi bem projetado e muito bem desenvolvido e é bem leve também, isso que eu achei muito show de bola nesse fogão. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like de vocês, aproveitem pra se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, e também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda pra um amigo, manda pra uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe aí você não ganha um fogão desse de presente, de alguém que gosta muito de você, sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver, isso é muito bacana, isso é muito legal pra gente continuar gerando conteúdo especial pra você aqui, tá bom? O link tá na descrição, acessa, confere, se garante o seu, volta aqui e conta pra gente depois. Turma, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!